E agora chegou o momento do nosso quadro Como é Ser, onde o Rodrigo tem um dia diferente em cada profissão. Dessa vez ele foi pizzaiolo! Vamos ver! Na sua casa tudo termina em pizza? Se você acha que ela surgiu na Itália, está muito enganado. A pizza teria surgido há mais de 6 mil anos, provavelmente entre egípcios e hebreus. Porém, muitos povos tinham o costume de preparar alimentos usando pães e carne, entre eles os fenícios e os turcos. A pizza redondinha, do jeitinho que é hoje, surgiu na Itália em meados do século XIX, graças a um padeiro de Nápoles, Dom Raffaello, conhecido como o primeiro pizzaiolo da história. Dom Raffaello criou um dos mais famosos sabores de pizza para homenagear a bandeira da Itália. A rainha adorou o sabor e, por isso, ganhou o nome dela, Margherita. No Brasil, a tradição das pizzas chegou em 1910, trazida pelos imigrantes italianos. Agora que tal pôr a mão na massa e conhecer de perto a rotina de trabalho de um pizzaiolo? Vem comigo no Comecer! Bom, quem vai contar um pouquinho pra gente sobre essa profissão de pizzaiolo é o Renato, que já trabalha aí há quatro anos com pizza. Tudo bem, Renato? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Me conta um pouquinho, como que você conheceu a profissão e como você entrou nesse meio? Ah, foi meio que por um acaso, né? A gente trabalhava na agricultura, tudo no interior, e acabei mandando um currículo na empresa, tudo, que era uma empresa muito conhecida, né? Pelo nome e tudo. E acabaram me chamando. E eu vim, tipo, por acaso, e acabou que deu certo. Faz quatro anos hoje que eu tô na empresa. E aí, você pegou rápido? Como é que foi esse processo? Ó, foi um processo meio que fácil, entendeu? É mais adaptação, né? Acostumar com outra rotina, outro serviço, totalmente diferente do que a gente trabalhava, mas é muito fácil pra pegar o jeito. E o que eu achei mais interessante de tudo, vamos ali mostrar os ingredientes, que vocês já deixam tudo mais ou menos pronto, né? Pra começar a montagem. E aí, estavam me falando que tudo é pesado, né? Tudo é pesado. Tomate, aqui em cima é tudo porcionado, já tá tudo cortadinho, tudo na porção certinha pra cada pizza. Isso, exato. A nossa presunto, mussarela, as fatias têm tudo peso iguais, elas todas é pesadas, individual, a gente tá fatiando, a gente tá pesando e acompanhando uma por uma. As calabresas, nossa, é tudo porcionada também, tudo fracionada, frescas e porcionada certinho, e faz o armazenamento dela na câmera congelada e na câmera fria. A gente tem os frangos, os queijos, que é tudo porcionado. Tá tudo aqui, tá tudo, pode pegar um? Isso, pode pegar, pode ficar à vontade. Ó, já tá tudo separadinho já, pra montar a pizza. A pessoa ligou aqui pra pedir uma pizza, aí o pessoal atende lá, passa o sabor e vem pra cá. Isso, acabou de fazer o pedido, automaticamente ela já cai pra nós aqui. Aqui tem umas demonstrações de algumas pizzas que a gente já lançou agora, e ela vai correndo o tempo. Ah, entendi. E cada pizzaiolo tem seu tempo pra montar uma pizza. Meu Deus. Cada pizza tem seu tempo também pra se fazer. Tem tempo de montagem? Sim, cada pizza tem seu tempo de montagem. Qual que é o tempo médio pra montar uma pizza? Ó, uma pizza básica, mais ou menos, é de 30 a 60 segundos, assim, no máximo. Segundos? Segundos. Trinta segundos? Trinta segundos. É quatro minutos de esteira, quatro minutos e dez segundos, a pizza já tá prontinha. Quatro minutos a pizza tá assada? Isso. Ela entra numa ponta, saiu da outra, assada, pronta. Quatro minutos e dez. Bom, chega de conversa, agora vamos colocar a mão na massa? Bora lá? Vamos lá montar uma pizza, você me ensinar? Vamos lá. Bom, aqui a gente já tá com a massa pronta, ela já tá imporcionada nesses saquinhos. Mas pra quem não sabe, do que é feito a massa de pizza? Ó, a nossa massa hoje, ela é feita de água, farinha, fermento, óleo, né? E leveduras de fermento. Você vai jogar um pouquinho aqui na mesa, pra ela não agrudar tão bem. E vai apertar assim, ó, com os dedos. Como se fosse apertar a massa de pão. O rolo, a gente tem que trabalhar com ele pra gente manter a borda também, pra ter a perfeição da pizza. Então, ó, a gente vai encaixar o rolo no meio dela, pegando as duas bordas. A gente vai colocar aqui e vai deixar ela aqui, ó. A gente fazê-la aqui, desce ela aqui pra baixo. Quanto mais ela ficar caída, melhor vai ser pra você. A gente vai pegar a pá aqui, a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Você vai entrar com a mão aqui assim, ó, e vai jogar ela aqui em cima. A gente vai, ó, o tamanho da pá, exato. Jogar ela, aí você vai arrumando ela. Joguei quase lá do outro lado. Aqui está todos os ingredientes que vai na pizza. Principalmente do começo da massa até a finalização da azeitona. Uma unidade seria aqui, joga no centro. Isso, jogou no centro. Você vai espalhar ele como se fosse um caracolzinho, nosso molho italiano. Essa pizza é a nossa marguerita, a famosa marguerita. Você vai colocar 16 camadas de mussarela nela. Isso. Pode pegar um tantinho bom já na mão. Então, fica mais fácil você ir pegando de duas por duas. Entendeu? Porque a base dela é oito fatias. Você já pega de duas e vai preencher as 16. E aí, por onde eu começo? Você vai colocar mais ou menos deixando um dedo de distância da borda, só pra não pegar o recheio em cima da borda. Pra gente ter a bordinha certinho. Isso. Dois? Isso. Pode coxar as dois e aí você vai finalizando ela, preenchendo tudo. Tomates selecionados fatiados. Nove unidades. Que é esse aqui. É esse tomate. Queijo parmesão. Isso. Pode jogar ele por todo. Oi? Tá pronta a sua... Minha pizza. Primeira parte da montagem da pizza, uma marguerita. Agora aqui, a gente vai fazer a expedição dela, pro forneiro ver lá qual que é a pizza e qual que é a finalização dela. Essa é a sua. Oi, galera, ela ficou bonita. Rapaz. Gente, meu filho tá nascendo, gente. Minha criação. Tá pronta a sua pizza. Finalizada a minha pizza. Que nota, Renato? De zero a dez? De zero a dez. Só pela bolinha, nove vírgula setenta e cinco. Tá bom demais. Tá bom, tá ótimo. Até eu tô surpreso com a minha pizza. Ficou bonita mesmo. E vocês acharam que eu não ia provar a minha própria pizza. Vocês estão muito enganados. O chefe aqui também vai experimentar. Vamos lá. Pra gente ver se ficou boa mesmo. Vou pegar aqui. Vamos tirar a máscara. Estou esticando. Ó a mira. Oferecimento pra você aí no estúdio. Você que está morrendo de inveja. Até que enfim uma matéria minha terminou em pizza. Nossa, foi ruim essa piada. Foi ruim. É, veio falar de boca cheia. Então, essa matéria fica aqui. Eu vou continuar comendo. Espero que você aí de casa tenha gostado. E até a próxima. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Valeu. Bora comer tudo essa pizza, hein? Comeria. Comeria. Com certeza comeria essa pizza do Rodrigo aí. Que delícia. Muito bem. Eu falei que o Rodrigo fica lindo. E tudo quanto é profissão, né, gente? Uma coisa louca, né? E você aí de casa, hein? Você quer ver o Rodrigo tendo um dia de que profissão? Manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp que a gente produz a matéria. Combinado?